Nunca se viu Nunca se viu Tão cruel, tão cruel, tão cruel como a 2000 Tão cruel, tão cruel, tão cruel como a 2000 Nunca, nunca, nunca se viu Nunca, nunca se viu Tão cruel, tão cruel, tão cruel como a dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto